Fala pessoal ligado no Motu, Rafael Mioto aqui direto do EICMA 2022, o Salão de Milão e aqui com uma das principais novidades mundiais do ano, que são as motos elétricas e também uma híbrida da Kawasaki. Essas novidades estão para chegar mundialmente nos próximos anos e será que vai para o Brasil? O que vocês acham? Continuem aqui acompanhando a gente que já já eu trago todas essas novidades. As duas motos elétricas da Kawasaki são a Ninja elétrica, bem esportivinha, e a Z elétrica, que segue aquele estilo naked que a gente está acostumado a ver na linha Z da marca. Elas foram apresentadas ainda como protótipos no EICMA, apesar de mostrarem um acabamento já bem avançado. Algo que chama a atenção é que essas motos parecem bastante com modelos movidos a combustão, com exceção da falta de escapamento. As motos também contam com um pedal de freio traseiro, ao contrário do que a gente vê em outras elétricas, que utilizam os dois manetes de freio, como nos scooters. Também podemos notar a transmissão secundária feita por corrente, como vemos nos modelos movidos a combustão. Ainda tem muito pouca informação oficial de dados de ficha técnica, mas sabemos que as motos terão um par de baterias com capacidade de 3 kWh. E elas são facilmente removíveis, com o pack pesando 12 kg. Isso significa que terão um rendimento máximo similar ao de uma moto 125, ou seja, de até cerca de 14,95 cv. Agora a gente tem que esperar os dados finais, que serão divulgados pela montadora Ninja EV e Z EV, como as motos ainda estão sendo chamadas, estão previstas para desembarcar no mercado mundial em 2023. Enquanto essa Ninja híbrida aí, começa a ser vendida em 2024. Esse modelo utiliza motor elétrico e motor a combustão. Apesar de destacar o investimento em modelos elétricos e híbridos, a Kawasaki também reafirmou durante o EICMA o desenvolvimento de motos com motores a combustão. De acordo com a empresa, o total de 30 desses modelos serão lançados globalmente entre 2024 e 2025. Dentro desses planos para alcançar a neutralidade de carbono, também está prevista a chegada de uma motocicleta movida por hidrogênio. Mas essa só para o início da próxima década. E aí, o que você achou dessas elétricas? Será que seriam uma boa opção para rivalizar com a Volts no Brasil? E as novas motos elétricas da Kawasaki vão sim ser vendidas no Brasil. A informação foi confirmada para o Motu pelo presidente mundial da marca, Hiroshi Ito. Inclusive, ele fala até português. Ele confirmou num bom português para a gente. Afinal, ele foi o primeiro presidente da Kawasaki do Brasil. Ele disse que essas motos vão estar no mercado brasileiro, mas ainda não há uma data definida. É isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like. Segue a gente aqui no YouTube e em todas as nossas redes sociais. E não deixa de acionar o sininho para sempre que um vídeo novo chegar, você receber aí na sua casa. E não deixa de acompanhar a gente em www.motoo.com.br. Lá tem uma cobertura completa aqui do Weikman 2022, com novidades de Honda, Yamaha, da Kawasaki e de outras grandes fabricantes do mundo. Valeu, até a próxima!